Fala galera, beleza? Aqui é o Big, e seja bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para um vídeo que muita gente vinha pedindo, o preview do Lenovo ZUX Z2. Então, bora para o vídeo. O ZUX Z2 é fabricado pela Lenovo e ele possui a ZUI 1.9 que é baseada no Android 6.0 com algumas mudanças gráficas e uns adentos de aplicativos por parte da Lenovo. Mas ele já tem a atualização para o 7.0 disponível. Ele foi lançado dia 25 de setembro de 2016. Possui uma tela de 5.0 polegadas de resolução 1080p, ou seja, Full HD. A tecnologia IPS e a proteção Gola Glass 4 e um DPI de 440. O processador é Snapdragon 820, fabricado pela Qualcomm. E possui 4 núcleos, sendo 2 de 2.15 para tarefas pesadas e 2 de 1.6 para tarefas mais leves. E a GPU é a Leno 530. As câmeras. Ambas são fabricadas pela Samsung. A traseira possui 13 megapixels e a frontal 8 megapixels. A resolução de foto da traseira é 4.160 x 3.120 e a de vídeo consegue gravar 4K a 30 fps. Possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 64GB. E não possui expansão via SD. Conectividade. Ele possui 2 chips, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, GLONASS e Beidou, que é um tipo de GPS chinês. 4G e em entrada Type-C para carga e transferência de dados. Sensores. Ele possui biométrico na posição do botão Home, proximidade, giroscópio, aceleron, sensor de luz e bússola. A bateria. 3.500 mAh fabricada pela Lenovo. Um tempo de uso aproximado de 14 horas de 4G, ou seja, navegação em conexão 4G. Possui quick charge da Qualcomm na sua versão 3.0 e a bateria não é removível. Design. O botão físico do Home, que no caso a gente só tem um botão, que é o botão do leitor biométrico, que faz a função de Home, voltar. Tem várias funções, vou explicar mais pra frente. Ele é construído em plástico, o alto-falante fica na parte de baixo, é o único alto-falante. E pesa 149 gramas. O preço. Aqui que é a parte que muita gente mais se interessa, que é o preço dele. Aqui está na casa dos 650 reais, lembrando que vai ter os links aí na descrição pra você dar uma olhada. Bem, os prós dele. O custo-benefício, que está um custo-benefício bem excelente, por usar um Snapdragon 820, com 4GB de RAM e 64 de armazenamento interno. O processador, que eu já falei, o 820. O armazenamento de 64GB, a bateria de uma boa duração de uma fabricante confiável. E a RAM, que está bastante generosa para rodar o Android 6.0 e até mesmo o 7.0, que já está disponível para a atualização. Os contras dele. Não é possível expandir a memória dele. Isso pode ser chato pra algumas pessoas, porque algumas pessoas gostam de usar o cartão SD pra trocar arquivos entre o PC e o celular. Ou até de celular pra celular. Essas coisas. Mas, ele possui 64GB. Então, não é um ponto muito maléfico se você ver apenas com o armazenamento. Não estou falando de transferência nem nada. Apenas para armazenar arquivos, 64GB é um bom volume para a maioria dos usuários. O contra dele também é o único botão, que pode ser um pouco difícil pra pessoas que estejam acostumadas com o Android padrão. Que tem o Home, o botão Menu e o Voltar. Aqui você usa um botão pra tudo. Mas, é bem fácil, é bastante intuitivo. Você consegue configurar. Então, vai demorar, mas você vai se acostumar com o único botão. Mas, se você não quer um celular com um único botão, te recomendo procurar outro smartphone. E a tela de 5 polegadas, que pra algumas pessoas pode ser pouco. Já que a maioria dos celulares estão vindo com 5.2, 5.3 e 5.5. Então, 5 polegadas pode não agradar todo mundo. Mas, em tese, é só isso. Vale lembrar que o link vai estar aí na descrição. Então, foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixem aí nos comentários a sua opinião sobre o Lenovo ZUX Z2. Você compare a ele? Responde aí no card ou aí nos comentários. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.